Sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos, é correto afirmar que estabelece como competentes para conhecerem os assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-partes à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 33 São competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-partes nesta Convenção. a. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a Comissão, e b. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a Corte.